Salve, salve rapaziada, sejam bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu irei te falar do Kylian Marana, né? Vamos mostrar os melhores lances deles. Antes, né? Vamos mostrar algumas informações. A tela esquerda, todo mundo tá ligado, né? E Skorik Step 4 esteve fortemente ligado tão de mal, né? Uma falta dele, mas não, andou pra frente. Nasceu 14 do 4 de 97, é brasileiro, mede 1,81m, peça 62kg. Ah, o clube atua é Atlético Mineiro, né? O Corinthians foi pro Sevilla, se eu não me engano, e do Sevilla foi pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pagou uma nota dele na época, né? No Brasileiro ganhou tudo, né? Nacionalmente, é claro. Tipo, Copa do Brasil, Supercopa, Brasileiro, né? Ganhou pelo Corinthians, ganhou pelo Atlético Mineiro, né? E é isso, rapaz, tá com um ótimo lateral esquerdo, né? Que esteve fortemente ligado, mas não andou pra frente, pelo menos nessa temporada, esse ano. Esse foi a rápida explicação, né? Agora, sem mais enrolação, bora mostrar os melhores lances de Kylian Marana. E aí 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 Amém. 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 Amém.